Quando você vai comprar uma cerveja, você se preocupa em saber se ela é puro malte? Isso te deixa mais tranquilo com relação à qualidade da cerveja? É, a gente tá precisando conversar um pouquinho mais sobre isso. Fala galera do Breja Maniups, tudo na paz? Mas hoje vamos falar de um assunto que é tipo aquele lance de mito ou verdade. Até hoje ainda rola muita dúvida com relação à qualidade de cervejas. Principalmente com a galera que tá começando, com a galera que ainda tem um pouco conhecimento sobre o assunto. Quem nunca ouviu umas frases do tipo, pô, essa daí você pode levar que é puro malte, é tranquilo, a cerveja é de ótima qualidade. Ou então fala, essa daí não, nem leva essa que essa daí tem milho, é suco de milho isso aí, não presta. Ou então aquelas que levam fruta, que levam lactose, que a pessoa chega e fala assim, isso aí não é cerveja. Cerveja com fruta lactose, isso aí não presta. É, é muito comum a gente escutar isso até hoje. Então pra começar, vamos explicar que pra ser uma puro malte, a cerveja tem que ter 100% de cevada maltada como fonte de açúcar. Diferente daquelas cervejas conhecidas como mainstream, aquelas cervejas de massa que você encontra no mercado, que vem escrito Pilsen. Não, porque de Pilsen a gente sabe que não tem nada, elas são Standard American Lagers. Mas, vamos em frente, por que que essas cervejas não são puro malte? Porque na sua composição, pela numa brasileira, elas podem ter até 45% de cereais não maltados, como milho ou arroz. Mas na verdade, o que que eles usam? Eles usam um extrato super concentrado de milho, conhecido como high maltose. E as grandes empresas utilizam-se disso pra quê? Pra baratear a cerveja, porque o malte, esse high maltose é mais barato que o malte. Pra deixar a cerveja mais leve e menos alcoólica, sem alterar o sabor ou a cor da cerveja. Esse estilo de cerveja surgiu após a lei seca nos Estados Unidos, que compreendeu entre 1920 e 1933. E veio com o propósito de fazer uma cerveja mais leve, mais barata, menos alcoólica, pra poder concorrer com as cervejas europeias. Hoje em dia, o preço do milho e do arroz tá muito paralelo ao da cevada. Aí você me pergunta, então por que que eles continuam fazendo cerveja, botando milho, ao invés de colocar malte de cevada e fazer uma puro malte? Você imagina que essas receitas, há décadas fazem sucesso. Elas são campeãs de venda no mercado. Então não há interesse de mudar. Imagina aquela pessoa ali, o famoso brameiro, ou aquele cara que gosta da skin cariol ou da Skol. Se mudar a receita pra ele. Ele vai perceber isso. Apesar de não ser o cervejeiro com estudo, com conhecimento, mas ele vai perceber isso. Então, numa jogada de marketing, o que eles fizeram? Eles mantiveram a ser cervejas e fizeram as cervejas puro malte. Porque veio essa onda de cerveja puro malte, que era a melhor, então eles ficaram com os dois nichos de venda. O que foi bem interessante pra eles. E toda essa história de cerveja puro malte, ela tem uma ligação com a Lei da Pureza Alemã de 1516, que foi instituída pelo Duque Guilherme IV da Bavera. Eu falei sobre essa lei no vídeo que eu gravei recentemente sobre cerveja de trigo. Dá um pulo lá, dá uma conferida no vídeo, tá bem legal, eu explico mais detalhes. Mas, fazendo um apanhado bem rápido aqui sobre essa lei, ela veio pra manter uma qualidade melhor nas cervejas. Teve um problema do consumo excessivo de trigo na época, que encareceu o pão. E um outro fator é que muitos cervejeiros utilizavam ervas pra fazer cervejas. E essas ervas traziam muitos efeitos colaterais, inclusive alucinópolis. Aí você me pergunta, a cerveja puro malte, ela é melhor que uma cerveja com adjuntos? Aí eu te respondo, não. Quando você adquirir mais conhecimento, você vai ver que a cerveja, o termo puro malte, não te dá um selo de qualidade. Um grande exemplo disso são as extraordinárias cervejas belgas, que levam na sua composição açúcar, ou o famoso candy sugar. Que eles utilizam pra trazer um teor alcoólico maior, que é um costume belga, pra trazer um corpo seco, pra trazer um corpo mais leve e um final seco. E lembrando, a utilização do milho como adjunto, não quer dizer que a cerveja seja de baixa qualidade. Um grande exemplo disso é a cerveja belga Golden Carolus Classic, que ela traz na sua composição o milho. Eu trouxe aqui, também como exemplo, pra vocês, essa cerveja aqui da Luven. Ela é uma Dubel Cacau Monk. Ela é uma cerveja do estilo Dubel, como eu falei, né? Ela tem um teor alcoólico de 7,5%. Ela tem 19 de BU, quer dizer, o amargo dela é bem baixo. Aqui você já espera um doçô, né? Do malte, um teor alcoólico maior. Temperatura de consumo dela é entre 8 a 12 graus. Se você tomar essa cerveja aqui muito gelada, você não vai sentir a parte censurada da cerveja, o aroma dela, o sabor. E é isso. Eu vou experimentar ela aqui. E também vou mostrar pra vocês alguns exemplos de cervejas que utilizam adjuntos e que têm ótima qualidade. São cervejas de altíssimo padrão. Então, eu vou me servir aqui. Vou dar uma breve análise pra vocês, mas... Eu conheço a Luven. A Luven faz cervejas de muita qualidade. É uma cerveja que você já... De cara, você vem com o doçô do malte. Você vê que ela... É uma cerveja que tem... Na cor dela, ela tem um... Um cobre bem escuro, um quase marrom. Ela tem uma boa formação de espuma. Que é aquela que tem risco dessa cerveja. E... Melhor experimentar. Bom, como a cerveja... Já fala no rótulo do cacau, é o que você... De cara, você sente esse sabor do cacau. No aroma... Você não sente tanto cacau quanto no sabor. Mas... Isso aqui é um grande exemplo. Não vou entrar em detalhes. Porque hoje não está a análise em si da cerveja. Mas é um grande exemplo de uma cerveja de altíssima qualidade. E que tem adjuntos. Aqui no rótulo dela. Vou falar pra vocês. Ela tem... É... Eu sou meio cego. Então, ela tem água, malte, lúpulo, fermento, açúcar mascavo e cacau. Então, aqui você tem o açúcar mascavo e o cacau como adjuntos. Tem baixa qualidade? Não. Tem uma ótima qualidade. Então, agora eu vou dar alguns exemplos de cervejas que levam adjuntos. E que tem um padrão de qualidade bem legal. Aqui são cervejas que levam centeio, milho e aveia. No caso aqui de centeio seria a colorada, a Outback. A que leva milho? Como eu já falei no vídeo, a Golden Carolus Classic. A cerveja belga que leva milho na sua composição. E a 5 grãos da Baden Baden que leva aveia. Um outro exemplo aqui de adjuntos. São frutas, o açúcar e o quente de chuga. Como exemplo de fruta, a Lepidense. Uma cerveja da Farra. É uma Catarina Soura que leva amora. Tem também a Carvueira da Alon que leva açúcar. E uma Trippel da Vestimale que leva candy sugar. Aí nós partimos para as Lambiques que levam cerejas e framboesas. Aqui tem um exemplo da Crick Bull que leva cerejas. A Flores Framboais que leva framboesa. A Flores Framboais que levam sementes de coentro e cascas de laranja. E como exemplo nós temos as conhecidíssimas Blue Moon, a Rue Garden e a Sicília da Noi. E para finalizar nós temos aquelas aventuras que só o brasileiro gosta de fazer. Aquelas combinações que ficam sensacionais. Que são as que levam coco, ou rapadura, ou jabuticaba. Aqui para um exemplo eu trouxe a Coconute, a Coconute Quente da Brilwood. A Colorado Índica que leva rapadura. A Coconute ela leva coco queimado, eu não falei. A Índica ela leva rapadura. E a Rapo de Águia da Tarantino que leva jabuticaba. Galera, é o seguinte. A intenção do vídeo foi mostrar, foi quebrar esse mito aí da cerveja puro malte. Que toda puro malte é a melhor, vai que tem mais qualidade. Não é. Cerveja com adjunto, que não é puro malte por ter adjunto, ela tem muita qualidade. E os exemplos que eu coloquei para vocês, alguns exemplos, mostram que são cervejas de altíssima qualidade. Eu até recomendo que vocês experimentem, se vocês tiverem a oportunidade, que experimentem essas cervejas. Que são cervejas que não são puro malte e são ótimas cervejas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte lá. Se não é inscrito, se inscreve lá no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. E se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho